Bom, eu vou explicar aqui como que se faz o trado concha e pra vocês fazerem materiais pra poder fazer o trado concha você vai precisar de uma barra chata, um pedaço de barra chata, eu vou cortar, não é um pedaço que eu preciso vai precisar de uma luva, as suas hastes a minha haste é de 1 polegada, então eu vou utilizar uma luva com rosca de 1 polegada se a sua haste for de 3 quartos, você vai comprar uma luva de 3 quartos se ela for de 1,5, você compra de 1,5 você vai precisar de um pedaço de tubo, que vai ser o trado concha e do equipamento pra soldar, cortar, tudo bom, eu vou soldar e depois eu vou soldar e vou te mostrando os passos que eu fiz pra soldar pra montar o trado tá ok? pois é, trado concha é uma peça essencial em um equipamento manual de perfuração olha como que eu cortei ele você tem que cortar um papel assim e eu vou colar aqui o papel e já marquei essa aqui é uma sobra de tubo então eu vou ter que cortar duas partes dessa desse desenho bom, já cortei esse tubo aqui não presta pra nada vou tirar mais uma parte vou cortar ele de novo também que eu vou fazer dois é dois, aí você já sabe agora por que que eu tô cortando esse pedaço lá no outro tubo e que ele não tá aqui perto então eu vou usar isso como exemplo na hora que eu soldar lá vocês vão ver é aqui que vai ser o bico que vai cortar tá vendo, eu vou soldar ele daqui só que não nesse tubo no outro lado então eu vou fazer outro desse pra colar do outro lado essa parte aqui eu vou dar uma acertada nela essa aqui vai ser a parte que vai cortar solo tá vendo? então eu vou cortar mais um pedaço desse eu não vou mostrar pra vocês se vocês viram aí eu marquei passei a canetinha e cortei entendeu? então eu vou lá soldar soldei aquela peça aqui olha aqui que eu tinha cortado outra depois eu bati a esmeradeira pra dar um uma arredondada essa parte do bico ela tá maior do que o tubo do lado de lá também por que que eu fiz isso? pra quando cortar o solo ele cortou um pouquinho maior do que o tubo pro tubo não ficar enroscando senão vai dar atrito lateral e vai exigir mais força de quem tá rodando isso na mão nossa, tá quente ainda, viu? tá quente pra caramba agora eu vou pegar a barra chata vou dobrá-la soldá-la e colocar a luva vou dar uma limpada na luva, né? lógico pra soldar a luva na barra chata quando tiver pronto eu mostro até daqui a pouco bom soldei a luva ai tá quente soldei a luva aqui, ó na barra chata vou mostrar pra vocês agora eu vou soldar ela no pó soldar ela aqui tá vendo? vou ajustar mais vou desamassar pra lá mais um pouquinho ai eu vou soldar aqui tá pronto o trado quando tiver pronto eu mostro pra vocês tem um tempão pra fazer tá escurecendo já bom, tem que limpar eu acabei de soldar tá sonja ainda tem que dar um talento mas é isso aí esse é o trado só os guiaste e começar a cortar o soldo se gostaram do vídeo clique em gostei se não for inscrito se inscreve que eu vou postar mais vídeos um abraço e até o próximo vídeo tchau